Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom, temos vamos filmar uma figura hoje . 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 T'.'.t'. O T'Neil é? O T'Neil é? Pórai! Novi! Vámonos! A pausa! A rád vai. Co. Prostar! Se. Ve te. Me delas. Opa! Dof! Vi. T'Neil! Vámonos! Você não dá para voar Agora eu vou para o prlíci Porquê eu estou, como eu estou O que é isso? Eles estão aqui em terrasado. O que é isso? Tentos aqui também, aqui foi policiais da honra. A auto é normalmente do policiais. A se tivéssemos do protismero, onde ele se desfazou. Tentos aqui são outros. E aí, aqui está o policial. 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 E aí, aqui está o policial.